Vamos lá pra ele, ó, que adora dançar, mas que agora o negócio dele vai ser comer, né? Me conta, Marcelo, o que você já descobriu um pouquinho mais das irmãs aí, hein? Ó, finge que não tá me ouvindo, só pra comer. Ô, Manu, eu tô aqui, ó, colocando mais um cafezinho agora e saboreando essas delícias aqui ao lado dessas maravilhosas Vilma e Silma. Toma cuidado pra não confundir, né? É. Ô, ô, Manu, e aí, elas estavam me contando que sempre trabalharam com pamonha, não é isso, Vilma? É, com pamonha. E aí, um pouquinho antes da pandemia, tava difícil achar milho, até hoje tá difícil. Hoje tá difícil. Não acha milho bom pra pamonha? Não, não é. Mesmo, por quê? Tá, apesar do preço, né, tá de 100 reais a mão, você compra quatro mãos, você não aproveita três. E aí, por conta da falta do milho, da falta da matéria-prima pra fazer a pamonha, vocês começaram, então, tiveram a ideia de fritar biscoito. Foi, fritar biscoito, né? Porque isso é uma herança que a minha mãe deixou pra nós. Aí eu chamei minha irmã pra gente começar e nós começamos e tamo aqui até hoje. Vai fazer uns três anos, né? Dois e pouco, três anos. Ô Manu, enquanto a gente tava esperando aqui, é claro que eu não sou bobo nem nada, já tava saboreando essas delícias. Esse aqui é o? Suíço. Suíço, é de queijo. É de queijo. É bom também. Esse eu não provei ainda, eu tava comendo biscoito, eu vou provar o suíço agora. Olha lá, lá vai ele, abusado, abusado, passando vontade na gente. Esse é bom, esse aí eu demorei pra aprender a fazer ele, mas consegui. Crocante. Você falou que tem muita receita aqui da sua mãe, né? Tem essas receitas da minha mãe, essas sim. Esses biscoitos, bolo de fubá, cenoura, tudo estão da minha mãe. Agora, os que eu tô fazendo agora pra frente, é tudo minha. Internet. Manu, fica com água na boca aí, porque tá bom demais. Ah, e elas estavam me contando que adoram você, né? Nossa, Manuela, eu te amo, eu acho você linda, elegante, maravilhosa, Manuela. Um dia eu vou aí te conhecer e te levar uns biscoitos. Vem, pode vir. Ela falou que a Manu é elegante, a Manu se veste bem, a Manu é linda. É linda, é maravilhosa. Nossa, dá bronca na hora certa e ela tá certa. Manu, eu te adoro, eu vou aí te levar uns biscoitos. Oh, meu Deus. Ela tá ali, olha pra lá e manda um beijo pra ela. Manu, beijão, eu vou aí na Record, na hora que você começar o programa, pra te levar uns biscoitos. Se eu não for, eu vou mandar um motoboy te levar. Ai, que gracinha, Marcelo. Que coisa boa, esse carinha é bom demais, né, Manu? Agora é o seguinte, a Silma, tava me contando também, que ela é fã de quem? Do Leonardo. Fã do Leonardo. E olha isso aqui, essas relíquias que ela guarda, além de muitos outros materiais. Eu selecionei só dois pra mostrar. Aqui, ó, para a Silma, beijos, Leandro. Isso, Leandro. Autógrafo do Leandro. Autógrafo dele. E aqui embaixo, ó, esse outro aqui é do Leonardo. Leonardo. O do Leandro foi de 22 de julho de 96. Quase 20, mais de 20 anos depois só que você conseguiu pegar o autógrafo do Leonardo. Foi. 2017. Muito custo, mas eu consegui. O Leonardo até estranhou, né, que hoje em dia quase ninguém pede autógrafo mais. Isso, ele falou assim, nossa, depois de tantos anos, ninguém pediu autógrafo, você é a primeira que tá pedindo. E olha isso aqui, ó. Nossa, o LP. Um LP, disco de vinil, Leandro e Leonardo, um dos primeiros da carreira dele. Foi, um dos primeiros. Aí, Manu, é... Ah, não creio que travou. Não acredito. Vamos tentar restabelecer, mas ó, já recebi esse carinho aqui, não tem preço, gente, dessas irmãs. Que coisa mais gostosa. Vai ser um prazer recebê-las aqui, viu? Com biscoito, sem biscoito, com biscoito é mais gostoso ainda, né? Mas ó, amei. Marcelo, voltou, voltou, agora voltou. Só vai dar tempo de eu despedir de você e dessas irmãs tão queridas. Voltou, beleza. Só pra encerrar então, um dia a Silma conseguiu um totem do Leonardo, colocou em tamanho real, no quarto. A Vilma chegou no quarto, acendeu a real luz e aí? Ah, eu fui trocar de roupa, quando eu vi, eu pensei que era um homem de verdade, eu saí correndo e gritando. Não grito. Ó, Manu, tá bom demais. Obrigada. Eu vou continuar aqui tomando esse café, conversando com elas, batendo esse papo muito especial e mostrando essa história que é tão legal, né? O pessoal de casa pode participar também, mandar um WhatsApp aí. Quem sabe sexta-feira que vem eu não vou na sua casa. É isso aí, meu querido. Obrigada. Vou encerrar aqui dando um tchau pra vocês. Muito obrigada a todos vocês pela companhia, muito obrigada pela audiência.